Promover a diversidade e a inclusão a partir do resgate da cultura afro-brasileira. Essa é a missão do novo presidente da Fundação Palmares, que assume recriando a antiga logomarca da instituição, o Machado de Xangô. Capoeira, feijoada, acarajé, candomblé, o jeito brincalhão, o gingado, a musicalidade, a língua e os sabores são costumes e tradições da população negra que influenciaram na formação da nossa sociedade. E o novo governo quer valorizar a diversidade e a mistura de raças do nosso povo, resgatando e preservando nossa identidade e memórias. A Fundação Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura, foi criada em 1988 e é a primeira instituição pública com a missão de valorizar e preservar o legado africano e promover a história e a cultura negra no país. O novo presidente da Fundação Palmares assume com a promessa de recuperar avanços sociais e reescrever uma história que o governo anterior tentou apagar. A posse realizada no Itamaraty foi prestigiada por autoridades governamentais e líderes culturais. João Jorge é um dos heróis contemporâneos da nossa lida nesta luta, juntamente com todos os ativistas que vieram antes de nós e que estão também aqui hoje vivos, buscando a justiça para os direitos do povo preto e, em especial, para a juventude preta do nosso Brasil. De imediato, o baiano João Jorge Rodrigues, o criador do Holodum, tomou duas medidas. Vai recolocar o nome de personalidades negras vivas, como Milton Nascimento, Gilberto Gil e Martim da Vila, que foram excluídos do site da fundação. E trouxe de volta o antigo símbolo da instituição, o machado que simboliza a justiça e Xangô. Este símbolo voltou a Palmares, está estampado, o machado, o machado que ouviu as faces de todos que neste país andam querendo justiça. Nós somos o canto deste país, o som dos tambores deste país, as águas deste país. E demos a nossa civilização para esta nação.